Boa tarde, bom dia. E aí, cara, como é que tá aí? Funcionado? Como é que tá aí? Tá na compra, na venda? Vai começar o negócio, hein? Segura, hein? Vamos lá, o que é dar um... um... boa tarde, hein? Bom dia, bom dia. Estamos aqui na luta aqui compradinho no 56, saídinha no 70, hein, no Payroll. Estamos gravando a operação. Se vier abaixo, o azedor pudim pra nós. Ai, galera, Payroll! Uhul! Hoje é dia 5 de janeiro de 2018, galera. Payroll com o pratinho, com 12 contratinhos no 56, hein, galera? Assista isso aí. Vamos ver onde o Chico vai parar. É um minuto pra começar o Payroll, galera. Tá, 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 tá. Ó, as vezes tem isso aqui que desarrombado. Ó o look cheio. Esvaziator. Payroll. Payroll. Aviso sonoro, galera. 30 segundinhos para o Payroll. Very important. Que é quando passar por positivo, protege? Protege, protege, protege. Protege, 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 protege. Se vier abaixo, protege até o 59 e deixa ele embora. Pode ser que ele não dê todo esse movimento, entendeu? É mais uma expectativa nossa de que ele vai fazer isso aí. De todos os tempos. É bem o horário que ele respeita. A gente tá explicando pra baixo. A testificação. Mas o estilingue nervoso. Estilingue nervoso. Da hora a sentação de pé inteira, né? Foi. Saiu abaixo. Nossa. Seja do. É legal. É legal. É legal. É legal. Mas vai pegar. Aqui tá bom, aí tá bom. Tem a banha de repetição. Isso me dá tic-tic nervoso. Tá aplicando é mais, né? Tá. Isso me dá tic-tic nervoso. Não dá nem mais. Vai buscar o arroz. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Bom pé. Caralho. Pegou o celular. Comprado em 50. Pegou só o 22. Daí? É. Pegou só o 20. Pegou só o metade. Certo. E é? É. É. Comprado. É. Comprado pra dar um ar. Pra apagar o que não sai. Isso me dá tic-tic nervoso. Vamos ver. Quando você subir, você pode trazer um cafezinho na vozão. Quem falou? Eu não sei, porque depende da quantidade de hóspedes e o próprio site calcula o valor. É isso mesmo. Tem cotações de 2, 2,5 aqui. De acordo com a quantidade de hóspedes que você informa, ele vai aumentando a pena dos valores. E isso fica no quilômetro 304 da rodovia Hélio, que tem curso de sentido São Paulo. Tem que fazer o retorninho, paga o pedágio de R$ 1,2. É, o tempo que você tem de ir, forma opinião e se antecipar, porque em qualquer momento a data pode ficar disponível. Bradesco. Tem tal também, mas tá muito cara a mensalidade da R$ 48,00, pode bloquear esse negócio aí. Entendi, entendi. Então, dá um pulinho lá, ô Wilson, forma opinião e me liga e já fecha, porque a briga tá intensa. Ele não é caseiro, o cara é meu vizinho. Eu contrato serviços com eles particulares, né? Eu falo, ó, eu vou pagar a limpeza da piscina essa semana, ele corta a dama pra mim em 15, 15 dias, eu fecho um pacotinho com ele, entendi. Mas é gente finíssima. São João e Dona Maria, a esposa dele faz a higienização do imóvel pra mim nas temporadas. A ocorrência que tem lá de uma vez por ano é som alto, cara. Mas se tiver também é legal, porque tá no meio do mapa, ninguém escuta na área. Tem tudo, mercado, banco, correio, restaurante, tem tudo. Mas é na cidadezinha, né? A cidadezinha fica a 3km da casa, né? Então você passa na cidadezinha, compra tudo que você precisa, os pertences, né? Cargão, etc e tal. E aí você precisar ir de novo lá só pra comprar pão no dia seguinte de manhã e leva uns 15 minutinhos. Não entendi. E tapicirica da serra. Isso. Pega a área do sentido Curitiba, faz o retorninho de 305,5 e já... Pô, aí fala o São João, por favor, falei com o Romulo, eu vim ver a casa aqui. Opa, ele abre lá, porque ele ganha o cacauzinho dele, ele tá contente. Tá bom? Isso. Tudo bem, aí você me dá uma ligada aqui. Maravilha. Eu que agradeço, abraço. Olá, galera, estamos de volta, Mendigo Trend na área. Hoje é dia... Que dia que é hoje, galera? Dia 6 de janeiro de 2018, galera. Estamos de volta aqui, Mendigo Trend não abandona vocês de jeito nenhum. Só que agora a minha vida mudou, né? Minha vida mudou, né? Eu tenho projetos futuros aí, né? Com o meu investidor, né? Nós estamos indo devagarinho, a gente opera pequenininho, com poucos contratos, né? Para ir desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, hoje é sábado, né? Nós já estamos em 2018, né? Fechamos o ano muito bem, né? Primeiro ano que eu fecho positivo na minha vida, né? Hoje é dia 6 de janeiro. Vai fazer... Um ano... Um ano e dois meses. Acho que dia 12 completa um ano e dois meses. Dia 12 de janeiro completa um ano e dois meses. Que eu escolhi a vida de... De day trader, né? Passei por muitas dificuldades. Várias inúmeras. Né? E consegui sobreviver. E hoje eu afirmo, com ênfase... Ainda não tenho os 10 mil horas de... De... De tempo de tela, né? Mas não é necessário atingir os 10 mil horas de tela para dizer se eu sou capaz ou não, né? Eu tenho um vídeo atrás aí que eu... Que eu disse que eu só diria se eu viveria de trend ou não. Né? Depois de atingir as 10 mil horas. Mas eu já afirmo desde já que não vou precisar atingir as 10 mil horas. Na verdade eu vou atingir as 10 mil horas. Vou atingir as 20 mil horas. Eu vou morrer sendo day trader, tá? De fato, essa é a melhor profissão do mundo. Mas é a profissão mais difícil do mundo de ganhar dinheiro fácil, tá? Mas, de fato, os benefícios que a vida de day trader propicia... Nenhuma outra profissão que eu conheça... Propicia, né? A não ser que você seja árabe e tenha um núcleo de extração de petróleo na Arábia Saudita. Mas eu acredito que até uma profissão dessa aí demanda muitos problemas. Ah, Jazida furou. Tá vazando petróleo lá na casa do Pepe. Vem lá, Marinha, que tá vazando. Vixe, mas você é louco o cachoeiro. Então, eu prefiro ficar aqui na mesinha produzindo cacauzinho. 5, 10, 5, 20, 10, 15, 15, 10, 10, 20, 20, 30. Às vezes você dá uma tacadinha, pega 800, pega 400. Mas aí você já tá numa operaçãozinha um pouquinho mais arriscada. Você precisa ter já um tempo de tela, ter adquirido uma determinada percepção de movimentos pra fazer alguns médios no momento adequado, tá? De fato, médio, pra quem não tem experiência nenhuma, não consegue identificar uma absorção, não consegue identificar ordem oculta. Ontem mesmo, antes do Payroll, identifiquei nitidamente um iceberg ali acima do meu preço. Deixa eu ver ontem. O meu preço, eu comprei acho que no 52. Tava compradinho, se eu não me engano, no 52. Não passou aqui, ó. Eu tava comprado no 52, né? Minha saída tava no 52,5. Ok? Meu médio tava no 52, minha saída no 52,5. Tinha umas 20 ordens aqui no 52. E na minha frente tinha 40. Só que... Ai, porra. Só que o que que aconteceu? A ativa tomou 400 lotes aqui, ó. Ela tomou 400 lotes aqui no 52,5. Aqui no 53, que era a minha saída... Ela tomou 400 lotes no 52. Oi! Se só tinha poucos lotes aqui no 52, pra absorção, e só tinha 40 lotes na minha frente aqui no 52,5, eu tava com 12 contratinhos comprados pro Payroll, né? Não consegui sair antes do Payroll, geralmente eu coloco a ordem um minuto antes, né? Um minuto antes do pregão estilindar. Só que como eu já vinha de uma operação que antecedeu o Payroll, eu não consegui sair antes do horário, fiquei posicionado com 12. Mas mesmo assim, ah, ô, mas você ia vender? Não, eu não ia vender, eu ia comprar. Então já foi bom que ficou preguado, né? Porque já fodeu de vez. Mas enfim. Então, galera. O que que eu falei? Vai azedar. Porque eles não deixaram subir aqui, ó. Eu compradinho no 52, saindo no 52,5. Tinha 20 e poucas ordens no 52, e ficava aqui, ó. Não chegava no 52,5 nem a pau. Tinha 40 ordens na minha frente ativa, tomou 400, sei lá mais quem. E por que que não atropelou minha ordem aqui, foi aqui na máxima de ontem? De anteontem, né? Hoje é sábado, hoje é sexta. Oi? Tô indo. Então, galera, nitidamente os caras colocaram a ordem iceberg aqui no 52, ó. O que que é a ordem iceberg? Ordem iceberg é a ordem que você não vai ver no book aqui, ó. O cara vai comprar, comprar, comprar. Você vai ver, compra aqui atrás de compra no times a 30, 200, 400, 500. E não vai passar daqui, ó. E eu falei, puta, não vai sair daqui nem fodendo. E aí, já tava aproximando o payroll, falei, já era. Ou eu faço o médio aqui, mais embaixo, aqui no 50, 51, pra puxar meu preço. Porque do 52, naquele momento, não ia passar. Não deixou. Ó, depois até voltou aqui. Deixa eu ver que hora que foi aqui, ó. É, o meio de meio da tarde, ele fez o 55 lá. Ia dar a saída. Mas antes do payroll, a galera segurou o preço aqui mesmo, pra afundar. E batata. E eu falei, puta que lasqueira. Os caras vão segurar aqui, ó. Não deixou passar de 52. A ativa tomou 400, não pegou minha ordem. Só tinha 40 na frente. Falei, ou os caras lá tão de caô com a minha cara, tiraram meu fleque da bandeira pra não executar minha ordem. Ou é a ordem iceberg. Entendeu? Eu sempre, eu já via anotando a ordem iceberg, como funciona. Mas ontem eu tive a clara noção do que é essa porra de lote escondido e ordem iceberg, cara. Porque eu sempre suspeitava, ó. Ia uma ordem iceberg, mas não tinha certeza. Mas ontem eu tive certeza. Por quê? Porque o cara tomou 400 lotes, só tinha 40 na minha frente no 53, no 52,5 e eu comprava no 52 e não saí. Falei, ih, daqui não passa. Os caras meteram um lote infinito, aí não vai passar. E não vai passar. E não passou. E não passou. Vem o payroll, azedou o pudim e vem abaixo. Bom, galera. Então é isso aí. Mais uma dica de hoje aí, ordem iceberg. E ontem eu tô mostrando o payroll pra vocês. Né? E depois do payroll aqui, ó. Eu finalizei a ordem do payroll 11,47. Ainda fiz mais algumas operações. Fechei o lucro bruto com 2,310. Deduzindo taxa de corretagem em volumentos. Sobra um saldo líquido de 2.022 reais, tá? Para um dia de payroll, um novato como eu, que considera um vencedor. Claro que para um tipo de operação dessa aqui, você precisa de ter uma margenzinha saudável, né? Pra você trabalhar tranquilo, né? E claro, definir um stop loss, né? Dentro do teu gerenciamento de risco, tá? Numa operação como essa aqui, eu aceito perder até 5 mil reais. Mesmo porque eu determino um limite dos meus ganhos semanais. E aceito perder os meus ganhos semanais. Pra tentar reverter uma operação negativa. Que pode ser que ela se torne positiva, tá galera? Eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra ensinar ninguém fazer médio, tá? Eu apenas corrigi a operação. Porque ela foi... O tiro saiu pela culatra e eu corrigi ela. Tá bom galera? Então vou ficando por aqui. Grande abraço. Desejo a todos os traders aí um ótimo ano, tá? Tenham disciplina, estudem muito, tá? Que é possível sim. O canalzinho nosso lá tá cada dia mais legal. Cada dia mais pessoas entram lá pra gente conversar, pra aprender um pouquinho, pra trocar experiências. Lembrando que o canal nem não tem finalidade lucrativa. É apenas um espaço de convívio entre traders profissionais, né? De vários níveis. De vários níveis. Desde o mais sábio até o mais... Até o mais burro, não. Até o mais... Como é que fala? Até a pessoa que não sabe nada de mercado. Tá ali... Como que que é isso? Entendeu? Só que, bichão... Pelo menos se nivela, né? Pra ir lá bater um papo com a galera. Né? Ô, pô. Eu gosto de querer um nível de mercado. Já assisti os vídeos da escala por trader, né? Então eu falo o canalzinho lá pra gente trocar ideia. Mas não entra lá perguntando o que é payroll. Que é book, o que é time and trades. Que aí é sacanagem, né galera? Porra. Aí ele caiu o cu da bunda. Tá bom, galera? Então eu vou ficando por aqui. Vim compartilhar meu payroll de ontem aí. A princípio o pudim tinha zedado. Mas com calma a gente reverteu a situação. Tá bom? Há situações em que pudim azeda demais. E aí a gente opta por estopar mesmo. Corre atrás do preju ao longo da semana. Tá bom, galera? Grande abraço aí. Fiquem com Deus. Não desistam. Tá? Mas sobretudo prudência. Vai devagar. Se tá levando só estop na conta real, sai dessa porra. Vai pra conta demo. Fica devagarinho lá. Um mês, dois meses, um ano. Tem nego aí que tem o cérebro paralisado? Demora muito pra absorver. Aí você tem que ir um ano, dois. Aí não tem jeito. Aí não dá. Vai perder dinheiro aí. Perder até as calças aí também. Também é burrice, né? Então tá perdendo dinheiro? Para. Para tudo. Sou eu que tô ficando raro. Vamos ver o seu comentário. Para tudo. Para tudo. Tá perdendo? Para. Para. Não viaja. Não fica angustiado. Puta, tem que ganhar, tem que ganhar. Que aí você vai perder mais. Não faça essas neiras. Para. Relaxa. Assina o simulador do Profit. E dê tempo ao tempo. Você precisa ter tempo de tela. Não adianta ir lá fazer um curso de 5, 10 mil. Lá que você vai tomando raviola. Não adianta. Tá perdendo? Repensa, entendeu? Começa a ver vídeos. Dê tempo para você absorver. Experiência, né? Assista tempo de tela. Né? O grande problema é que tem umas pessoas que trabalham. Porra, eu trabalho no escritório das oito. Eu tô com meio meio dia. E não dá. Eu tiro a meio dia. Duas patentes. Bichão. Infelizmente, é muito difícil você virar a chave assim, cara. Você pega duas horinhas por dia e faz uns trades. Não vai, não vai, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. É muita prudência. O mercado dá muitos movimentos. Sobe e der. Você precisa identificar os players que estão montando posição no começo do dia. Para você não entrar num trade equivocado. Não dá, não dá, não dá. O pessoal me manda aqui. Romulo, eu vi lá no vídeo da Atom que é perfeitamente possível você ganhar 500 reais da 9 a 9,5. E depois eu vou para a praia. Vai. Vai. Você vai para a praia chorando, velho. Vai para a praia chorando. Ai, eu perdi meus 500. Perdi. E olha ele lá, velho. Você pode perder muito mais. O cara mostra uma operação lá ganhando 500 pau lá em 2 segundos. Porque foi, ele fez 20 operações, ele gravou 20 operações. 19 ele tomou na rabeta. Aquele acertou, ele publicou o vídeo. E aí o bestão vê lá e fala, nossa, eu vou ganhar 500 reais da 9 a 9,5. Vai. Vai, você não vai ganhar, velho. Você vai ganhar sim. Invaliavelmente, das 20 que você tentar, você vai ganhar uma ou duas vezes. O resto, ó, é fumo na rabeta, velho. Não, não, não vem brincar com o mercadinho aqui. Não só brincar, não vem brincar. Tá? Eu entro com 1, com 2, com 3, com 2, com 4. Porque eu já, eu já, eu já peguei o time da coisa, né? E quando, e às vezes azeda, né? Às vezes azeda feio. E aí você tem que estopar, e não tem jeito. Mas se você tiver disciplina, você vai brincar. Vai brincar legal. Pega 5, 10, 20, 30, 20, 10, 15, 20. Pega, pega. Vai pegando. Ô, lasqueira. Muito legal. Mas, se você fizer bobagem, você vai tomar na rabiola. Não tem jeito. Tá bom, galera? Então eu vou ficando por aqui. Grande abraço aí. E até semana que vem. Tchau. Tchau.